Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, ó, tinha até prendido meu cabelinho aqui, mas eu vou soltar. O vídeo de hoje vai ser uma inspiração de maquiagem pra Copa. Então, hoje é segunda-feira, vai ter jogo do Brasil uma hora. Vou fazer essa maquiagem aqui, vou fazer um vídeo também de Arrume-se Comigo para assistir o jogo. Mas vai ser um outro vídeo, né? Então, vou fazer aqui a maquiagem, uma inspiração de maquiagem pra Copa. Espero que vocês gostem do vídeo. E se já gostou do tema, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e vamos começar! Vou prender meu cabelo aqui de novo, vou colocar ele aqui pra trás, gente, porque aí... Gente, olha esse cabelo, que coisa mais linda. Fiz um vídeo também usando um Babyliss que eu comprei, um Babyliss sem fio, tá? Daqui a pouco eu vou soltar o vídeo também no canal. É... um vídeo muito bacana, gente. O Babyliss é perfeito, maravilhoso, eu amei. Vou colocar aqui pra trás, porque vai ficar melhor. Já hidratei minha pele, tá? Porque eu tava gravando outro vídeo, mas eu não passei maquiagem nem nada. É... só passei o hidratante mesmo e um pouquinho de blush. Vou começar aqui passando a minha base, ó, da Make B, né? Lá do Boticário. Eu vou... a base no tom certinho da minha pele. Já fiz um vídeo também pra falar sobre essa base, sobre a minha experiência pra vocês, ó. Gente, é perfeita a base no tom da sua pele, não tem nem comparação, né? Vou ficar olhando pra cá, porque tem um espelho aqui, tá? Aí, às vezes, eu vou olhar pra cá que vai ficar mais fácil. É... vou passar primeiro essa base. Depois, gente, o nosso cheiro dessa base é perfeito. Depois eu vou vir com o pincel, tá? Dando batidinhas. Pra ficar bem natural, assim. Gente, eu fiz extensão de cílios, ó. Ficou bem natural, do jeito que eu gosto. É... só que pra gravar os meus vídeos, eu acho que não tá aparecendo muito. E pra gravar os vídeos, eu gosto que fica uma coisa, assim, que apareça, né? Fica uma coisa mais... Que apareça mais nos vídeos. Não sei, gente. Eu gostei muito, assim, né? Pessoalmente, eu gostei. Mas, eu não gostei muito, porque nos vídeos não apareceu muito. E, assim, gente, eu acho que não dá pra colar cílios aqui por cima. Porque, se não, vai grudar nos cílios. E eu acho que não vai dar certo, né? Vou ver o que eu vou fazer, gente. Se eu vou continuar colocando, né? Dando manutenção. Eu não dei nem a primeira manutenção ainda. Ainda não sei o que eu faço, gente. Porque eu amei, assim, dia a dia. Ó. Eu amei, mas não aparece nos vídeos. Então, não sei o que eu vou fazer. Vou pensar ainda. Vou espalhar essa base aqui, gente. Vou parar de falar. Se não, esse vídeo vai ficar muito longo. Vou espalhar aqui. Olha essa base. Tom perfeito. Maravilhosa. Vamos agora, então, gente. Começar a sombra. É a primeira coisa que eu vou fazer... Vou só pegar uma fitinha pra colocar aqui. Vou fazer o olho aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Que é do jeito que eu quero, né? Que fique puxadinho. Fazer aqui do outro lado. Deixa eu ver se ficou igual. Ok, gente. Eu acho que ficou. E aí, gente? Vou começar? Com esse tom de verde aqui, ó. Da minha paleta. Essa paletinha aqui, ó. Da Manu Gavassi. Vou pegar esse tom de verde aqui, ó. E vou começar aqui a fazer. Vou começar a fazer uma linha aqui, como se fosse um delineado aqui no alto, ó. Ó, gente. É isso, a base. Depois eu vou esfumar, tá? Primeiro eu vou fazer só assim mesmo. O esboço. O esboço. O esboço. O esboço. Vou esfumar aqui um pouco agora Pra parte de... Da pálpebra Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó Bem fofinho, vou esfumar Gente, agora eu vou pegar Essa sombra número 3 aqui, ó Que é um laranjinha meio amarelo, né Tem um puxadinho pra amarelo E vou depositar aqui na minha pálpebra Agora eu vou esfumar aqui um pouco, né Pra não ficar muito dividido, ó A ideia na parte de cima é essa mesmo Esse delineado puxado aqui, ó Com o verde Um amarelo um pouco mais laranjinho embaixo Porque se eu fosse passar o amarelo, gente Eu não tenho uma sombra amarela com pigmento bom Então Eu acho que esse laranjinho aqui, ó Ficou super bom E aqui na parte de baixo agora do olho Ah, em cima Eu vou passar também, gente Um iluminador aqui, ó Bem no comecinho aqui da minha pálpebra Esse iluminador aqui é da paleta também, ó Vou passar com o dedo mesmo Vou passar aqui do outro lado E aí Amém. Embaixo é assim, ó. Ainda vou passar um lápis azul aqui, né? Pra ficar mais intenso. E agora eu já vou tirar aqui este... Já vou tirar aqui esse negocinho, ó. Olha que lindo que ficou isso, gente. Puxadinho aqui, do jeito que eu queria, gente. Olha isso. Vou tirar de cá agora. Tirar isso com cuidado, gente. Porque puxa, viu? Gente, eu amei isso. Bem clarinha. E agora, gente, o que é que eu vou fazer? Vou passar aqui o pó no meu rosto, né? E vou passar o iluminador e fazer a minha sobrancelha. E agora eu vou passar aqui. E agora eu vou passar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vou passar um pouquinho de máscara de cílios aqui embaixo, ó, porque em cima, como eu tenho a extensão, não posso passar. Ó, vou usar essa máscara aqui, ó, da Dylos. O pincelzinho é super fininho, né? É ótimo pra passar aqui embaixo, ó, não corre o risco de borrar. Ó, batom, gente, batom. Vou passar esse nudezinho aqui, ó, da Vult, porque assim, né, já tá bem colorido, né, já tá representando o Brasil, então vou passar o clarinho na boca. E ele é muito lindo, gente, ele tem partículas de brilho. Muito perfeita. Eu não tenho o costume de contornar a boca antes, tá, gente? Eu sei que fica mais bonito, mas eu não tenho o costume, eu tenho que passar a pele. E realmente fica mais bonito, mais contornadinho, né? E eu tenho a boca muito grande, porque, ó, eu não contorno por isso, eu acho que não tem necessidade. Mas, na verdade, não é pra ficar maior, é pra ficar bonito, né? É perfeitinho. Ainda vou aprender. Espera secar e depois fricciona pra ficar as partículas de brilho. E é isso, gente. Daqui a pouco eu já volto pra mostrar pra vocês. Pronta aqui. Vou fazer minhas unhas também, ó, que não estão feitas, né? Prontinho, gente. Já coloquei minha blusinha amarela aqui do Brasil. E foi assim que ficou a maquiagem, ó. Não coloquei cílios postiços, né, por causa da minha extensão, ó. Não fica tão, assim, aparente. Com a extensão, com os cílios postiços, eu acho que daria mais um tchô, assim, né, no visual. Mas, é... Só com a extensão ficou bem, assim, natural, ó. Mas é isso, gente. Vou mostrar aqui de outro ângulo pra vocês, né, com outra luz. Como que fica diferente, né? Dependendo da luz. Lá eu estava com a luz natural, né? E aqui eu tô com a ring light. Olha como que ficou mais bonito. Gente, ficou perfeito. Eu amei. Como eu disse, só os cílios mesmo, né? Que ficou tão bonito, porque eu não estou com cílios postiços, ó. Acredito que se eu tivesse colocado uns cílios bem grandes aqui, ia ter chamado mais atenção, né? Ficado bem mais bonito. E ficou bem lindo, gente. Eu amei, ó. O que é que vocês acharam, gente? Deixa aí nos comentários pra eu saber. E foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Veio aí uma inspiração de maquiagem pra copa. Ficou, assim, bem natural, mas eu amei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, que é muito importante. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Espero que o Brasil ganhe o jogo de hoje, né? Pra gente comemorar em mais uma vitória. E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!